O Galo O Galo O Galo O Galo O Galo não canta, a chuva não cai, o verde é cinza, o céu desbotou. A brisa é mormaço, o lago secou, campo é condomínio, a paz acabou. Converso é contrato, cavalo é de ferro, Deus vira o comércio, sertão é saudade. O peso da idade entregue a solidão daqueles que acham que é evolução. Arrancar do chão os sonhos de um homem que a vida inteira plantou pra coelher E hoje só quero um canto sossegado pra poder morrer Arrancar do chão os sonhos de um homem que a vida inteira plantou pra coelher E hoje só quero um canto sossegado pra poder morrer E hoje só quero um canto sossegado pra coelha Com licença como faz meter figuras E hoje só quero um canto sossegado pra noget